O que é cima não sai da vila, cria de favela Calma nego, CHB na novela, se as crianças são ronca na tela Eu tô legal de chinelo, sempre querendo tomar meu castelo Vivendo na armadilha, coisa séria, bico que fala demais, para no cilindelo Nunca mais vou voltar pra miséria, eu não posso me contentar com migalha Quem é tu pra dizer o que eu mereço? Vou tomar tudo que é meu por direito, só mais possível eu não nasci herdeiro Joga a responsa na minha que eu mato no peito A drama não tenho tempo, eu sempre dei meu jeito Problema que ainda é o mesmo, tem que ver uma mão só pra ter um dinheiro Se eles se contentam em viver uma farsa, pra mim tá sereno Meu time tá em posição, pra oposição nego, eu só lamento Vivi vários manis de ralo só por estar de embalo e viver o momento Por droga, granão do circo, ninguém vai viver pra sempre Da ponte pra cá é bem diferente, só quem viveu entende, nego Crime não é o creme O que é que eu acho? Não é o creme Tchau, tchau.